Olha, gente, eu entrei aqui no quarto, olha o que tem aqui. Não sei se é pra mim. Será que é o meu presente do Dia das Mães? O que será que é? Um presente pra mim. Pra mim? É. Vamos abrir, né, pra ver o que é. Um presente pra mim, gente. Obrigado. Hã? Mas é que é? Nossa, que lindo. Nossa. Que gracinha, gente. Olha aqui. Achei sacana, mãe. Nossa, parece demais. Sim, né? Nossa, agora tem que fazer umas unhas bem bonitas, né? Pra pôr essa sandalinha bonita, olha. Da beira Rio. Obrigada. Obrigada, meus filhos. Tchau. Oi, meus amores. Mais comprinhas. Peguei duas rações. R$19,90 cada um. Duas rações. Peguei dois sorvetes pro almoço de hoje, né? Pro nosso doce de hoje. Peguei esse aqui de sonho de valsa. E de flocos, que é o que eu mais gosto de flocos. Peguei mandioca. Peguei asinha. Peguei uma galinha. Marque chama galinha. Galinha só pecado. Peguei um pacotinho de leite. Tá muito caro, gente. Tá muito caro o leite. Esse pacotinho aqui custou R$16,00. Peguei dois cremes de leite. Um leite condensado. Peguei um bis. Um desodorante. E um pacotinho de batata palha. Batata palha. Tá fritando agora. E vou ajeitar o almoço, né? Aqui eu comprei pão. Pão, né? Comprei pão e queijo mussarela. Essas comprinhas aqui, gente, ficou mais de R$100,00. Muito mais. Porque só o sorvete. Esse negócio aqui. O bis. É o bis. Só esse aqui deu. Mais uns doces que meu marido pegou. Deu R$107,00. Lá no açougue, a mandioca aqui deu R$53,00. O pão e a mussarela deu R$9,00. As duas rações. Deu R$40,00 e pouco. R$50,00. Lá no ABC, deu... Onde eu comprei a batata. Onde eu comprei no ABC, eu comprei só a batata. E a ração. E o bis. Deu mais de R$60,00, gente. Isso tem que dar muito caro, gente. E o nosso almoço de hoje é essa costelinha gostosa que eu critei e cozinhei. Com bastante alho. Que delícia. Já tá pronta. O peixão com calabresa. Que delícia. Já está tão beirado. O nosso arroz com bastante alho. Tá acabando de secar. E uma mandioquinha cozida. E aqui agora, eu vou colocar o óleo. Porque eu vou fritar um pouco de batata. Batata paleta. Daquele do saquinho que eu comprei, que eu mostrei pra vocês. Eu vou fritar agora. Minha menina quebra, que ela é preta. Então, eu vou fritar. E tem essa mandioquinha pra comer com essa costelinha. Que delícia. Vou fritar. Fiz o óleo esquentar aqui pra tá fritando a batata. Agora mesmo, nosso almoço já está quase finalizado. E eu vou fazer também uma salada de alface. E o nosso almoço ficou pronto. Uma delícia. Olha essa batata. Hum. Mandioquinha bem cozidinha. Feijão. Arroz. Nossa costelinha. Que delícia. E salada de alface com cebola. Vamos almoçar agora. Agora. .